Salve, salve, galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Mapontes aqui na área, mano, chegando pra trazer mais vídeos de GTA Online Trazendo aí a localização da Ganvan na data de hoje, dia 21 de janeiro aí pra vocês, belezinha? Então já vou pedir pra vocês já deixar aquele likezão maroto aí pra tá fortalecendo o canal E é claro, galera, se vocês ainda lembram como é que faz aí Como é que faz pra transferir o coldre, mano Que eu falei, perguntei no último vídeo, inclusive vai tá passando aqui do ladinho, ó Tá? Como é que transfere esse coldre para uma roupa sem ser utilizando aí o modo diretor Pra eu não perder minhas outras roupas salvas Você comenta aqui embaixo, deixa o link aí do vídeo se você souber, tá? Pra tá dando essa força aí pra mim, mano Eu tô tentando colocar um coldre naquele meu uniforme de policial, beleza? Se você souber, comenta aí embaixo Mas vamos lá, vamos pra localização aí da Ganvan, tá? Na data de hoje, dia 21 de janeiro de 2023, sabadão A Ganvan vai estar localizada aqui na Floresta de Paleto Por isso que eu já tô aqui perto, tá? Pra gente ir lá E eu vou estar mostrando pra vocês, galera, uma outra coisa, tá? Ela tá localizada bem aqui, peraí Deixa eu só mostrar pra vocês a localização, tá? Tá vendo aqui o teleférico? Ela tá bem aqui, tá? É numa madeireira que tem bem aqui Beleza? A gente vai estar indo lá Vou estar mostrando no local certinho Eu tô em sessão pública, galera Só que eu buguei pra ficar sozinho, tá? Porque eu quero mostrar pra vocês aqui um detalhe, mano Como é que vocês vão fazer pra teletransportar para o local Caso vocês estiverem muito longe, tá? Você vai apertar aqui o seu mapa, tá? E você vai marcar um local onde você quer spawnar Vamos supor que eu quisesse spawnar Vou pôr aqui nesse local Pra não ficar muito longe do local onde tá a Ganvan Mas se você quisesse ir pra qualquer outro lugar Basta ter esses eventos aqui de serviços ou corridas, tá? Você vai vir aqui no evento Vai escolher ele Vamos supor que eu queira vir pra cá, tá? Então eu vou marcar aqui esse local aqui E vou clicar em iniciar serviço Na hora que ficar aquela tela preta, mano Que tá iniciando o serviço Você vai ficar clicando com o botão de mira No mouse, né? O botão esquerdo, o botão direito, aliás, de mira Você vai ficar apertando, apertando várias vezes Até ele aparecer a opção pra você finalizar o serviço E você vai clicar em sim, beleza? Vou iniciar o serviço Vou confirmar e vou ficar clicando agora Com o botão direito do mouse rapidinho Várias vezes Botão de mira, tá? Vou ficar mirando Apareceu certeza de sair serviço? Sim Tem que ser rapidinho Na hora que aparecer Você já clica em sim Que você já vai teletransportar para o local Daquela corrida ou daquele serviço Tá vendo? Já vim pra cá E o veículo que você estiver usando Ele vem junto também, tá? No caso, o meu carro Já veio pra ali Já tá ali na frente Tá vendo aqui O meu carro já tá aqui Opa, tá desse lado aqui Confundinho Viu? Ele já vem junto, mano Então essa é uma forma pra você teletransportar rapidamente Quando você estiver em algum outro local do mapa E você quiser mudar pra outro lugar Beleza? Rapidinho E agora, galera Vamos lá Porque eu quero ver uma coisa Porque quando eu tava em sessão pública Eu gravei a primeira vez Só que eu gravei E não deu certo a gravação E eu tava em sessão por convite Aí eu entrei na pública A van não spawnou, mano E eu quero ver se ela vai spawnar agora Então vamos lá Se não, mano Se não spawnar É só você fechar o jogo E abrir de novo Tá? Ou trocar de sessão Ou mudar pra sessão por convite Que ela spawna, tá? Caso não estiver spawnando nesse local Se mesmo assim ainda não estiver Aí você vê a playlist aqui no final do vídeo Tá? Que tem em todas as outras localizações anteriores E você vai vendo em todas as localizações Pra ver se aparece, beleza? Não spawnou não, mano Olha lá Não spawnou não Isso porque eu tava em sessão por... Ela foi aparecer bem aqui, ó, cara Só que ela não apareceu agora Ela não spawnou Isso porque eu tava em sessão pública E tinha muita gente na sessão Talvez que seja isso Então o que eu vou fazer, galera? Já que não apareceu Eu vou trocar de sessão, tá? Eu vou ir pra uma sessão por convite Por convite Primeiro eu vou teletransportar pra outro local Isso caso não aparecer pra vocês, tá? O que seria mais ou menos essa situação minha aqui, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou me teletransportar aqui pra outro local Opa! Aqui eu vou me teletransportar pra cá Só pra eu sair da sessão e voltar novamente, tá? Deixa eu sair aqui um pouquinho Prontinho Já teletransportei pra lá E agora Quando eu chegar lá no local Caso não tiver aparecendo pra você A van Que nem foi esse meu caso aqui O que eu vou fazer agora? Vou vir aqui em GTA Online E vou aqui Encontrar a nova sessão, tá? Encontrar a nova sessão Sessão apenas por convite Porque na sessão por convite Ela tava aparecendo Ela só bugou Quando eu fui em sessão pública Tinha muita gente na sessão E aí ela não spawnou ali Talvez alguém já tinha spawnado ali Por isso que ela não apareceu Beleza? Pronto Eu já vim aqui pra minha Uma vez ela apareceu bem aqui mesmo Onde eu tô Acho que foi a segunda Foi a terceira localização Ela apareceu aqui Vamos lá agora novamente Deixa eu fechar aqui o Dave aqui Vamos lá ver se ela vai tá lá Vou até pilotando Pra ver se ela aparece no radar, né? No mapa Vamos lá rapidão Você já vai deixando o like aí Comenta aí se pra você Ela apareceu de primeira Tá? Ou se ela apareceu também Se ela não tava aparecendo Se você fez desse outro Segundo jeito aqui Apareceu Tá? Ou se ela tava em outra localização Na data de hoje Hoje, 21 de janeiro Sábado 2023 Tá beleza? Na ganvan, galera É onde você vai comprar O canhão elétrico Tá? Aquele A pistola De pulso eletromagnético Ela não tá mais na ganvan Na semana Que eu tô gravando esse vídeo Tá? Mas pode ser que na semana Que você tá vendo esse vídeo Ela esteja lá Por enquanto ela não tá Ela tava semana passada E depois sumiu Olha lá Agora apareceu, viu? Fui pra sessão só por convite E ela apareceu Ela tá bem aqui Atrás dessa madeira aqui Deixa eu deixar o carro aqui Pra ela mostrar pra vocês Tá bem ali Olha lá ela Viu como agora apareceu? Então caso pra vocês Não estiverem aparecendo Faz isso aí também Que resolve, mano Tá? Aí prontinho Aquela ali Já vou tirar já aqui O print dela Tá? Deixa eu fazer a capa aí Beleza? Deixa eu tirar aqui o print Será que eu tirei, mano? Não tô não Tá aqui de novo Aí agora eu tirei Pronto Então beleza Ela tá ali Deixa o like E vamos ver aqui As armas que tem aqui As armas que tem aqui Como eu falei São faca Ataque de beijo Resolve E no lugar da arma Bem Os eletromagnéticos Ficou isso aqui A especial de soldado espacial Aquela é uma arma De pum Que eu falei que é pum Ela vai pum Quando atira E tem as outras armas aqui Tem um revolver pesado Agora Saiu aqui a pistola Que tinha que tinha outras armas E saíram tudo Ficou só essas aí Beleza? Então é isso Moçada Deixa aquele likezão aí Pra fortalecer Se inscreve no canal Se não for inscrito Valeu Moçada Valeu Fui